Você quer um gatinho, mas ainda não sabe qual raça se adaptará mais fácil a você e ao seu estilo de vida? Você sabia que pode ter um gatinho de acordo com seu signo? Eu vou mostrar aqui o gato de cada signo e como ele pode se adaptar a você e vice-versa. Mas a minha intenção é mostrar os diferentes temperamentos dos gatos e saber qual deles combina com seu signo, independente do gato de cada signo, claro, você pode sim ter o gato que você quiser, inclusive um bichano sem raça definida. Vamos então saber qual gato é ideal para você? Para você que curte saber tudo sobre seu signo, Ares, gato siberiano. Ares costuma ser uma pessoa ativa, independente e dinâmica. E esse é o gato siberiano. Conhecida por sua energia, a raça permanece altamente animada, mesmo quando totalmente crescida, igual aos arianos. Touro, gato siamês. Para os nascidos neste signo, uma boa companhia é um siamês, pois são gatos comunicativos e gostam de se envolver com seres humanos. Por isso, eles são uma ótima opção para os taurinos. Gêmeos. Gato vanturco. O gato vanturco é muito social e divertido, e é compatível com você de gêmeos. Essa raça de gato tem uma disposição amigável, e costuma se divertir bastante com seus tutores. Câncer. Gato menicom. Para você e toda a família, o menicom contribui para um bom relacionamento. Esse gato tem um forte vínculo com seus tutores e familiares. Uma qualidade muito apreciada pelos cancerianos. Leão. Gato abissínio. Esse gato adora a atenção e a admiração, assim como os leoninos, que sempre buscam elogios e respeito pelos outros. Essa combinação entre vocês será incrível, e você não irá se decepcionar. Virgem. Gato persa. Definitivamente é um gato muito gentil. Demora um pouco, mas quando se vincula ao seu tutor, ele permanece fiel para sempre. É a escolha perfeita para os tímidos virginianos, que também são conhecidos por sua natureza carinhosa e leal. Então, será que vocês se identificaram com os gatos que eu mostrei até agora? Só tem um jeito de você me dizer. Se inscrevendo no canal e comentando aqui embaixo para eu poder saber. Deixe um like também para o YouTube saber que vocês estão curtindo o canal. E não se esquece de ativar o sininho de todas as notificações. Assim, vocês poderão saber a minha resposta ao seu comentário. Libra. Gato regdol. Assim como os librianos, ele adora a companhia das pessoas. O gato regdol é adorável, e isso faz com que ele seja um animal de estimação ideal para os librianos. Pois é bonito, além de ser um amigo dedicado. Escorpião. Gato nebelung. Essa raça é conhecida pelo seu alto nível de inteligência e quase sempre se relaciona com apenas um grupo de pessoas. Qualidades que são muito apreciadas pelos tutores de escorpião. Sagitário. Gato esfínx. Também conhecido como gato pelado. Os sagitarianos não têm medo de tentar novas fronteiras e desvendar coisas novas. Uma boa escolha para eles será o esfínx. Uma escolha única que pode parecer estranha, mas não para os sagitarianos. Capricórnio. Gatos pretos. Esqueça as lendas e os mitos por detrás da raça dos gatos pretos. Enquanto a maioria os evita, é certo que os capricornianos não. As pessoas desse signo gostam de pensar logicamente e apreciariam a beleza de um gato preto. Aquário. Aquário. Gato birmanês. Essa raça é bastante parecida com esse signo, por conta de sua natureza. Assim como os aquarianos ajudam os outros, um birmanês nunca sai do seu lado quando você precisa. Peixes. Concha de tartaruga. Os nascidos sob o signo de peixes quase sempre se perdem na terra dos sonhos. O gato turguel, também conhecido de concha de tartaruga, é bastante imprevisível. Em um minuto está quietinho no colo e no outro correndo pela casa. Isto é ótimo para trazer os piscianos de volta à realidade. Independente se é um gato de raça ou sem raça definida, o importante é o amor que sentimos e dedicamos a eles. Sejamos todos felizes com nossos gatos. Independente de qual seja a sua raça, não é mesmo? Obrigada por ficarem comigo até aqui. Beijos no coração de todos. Se inscreva no canal. Acione o sino de todas as notificações. Veja o seu comentário. Beijos. Bye, bye.